veio o intestino, o intestino, o que volta o sorvete? Sorvete, uns 8 packs, só tinha 100 moedas hoje, veio o sorvete, tá bom melhor que nada vou ocupar já a criança aqui para ver como é que fica eu já tinha feito set packs, esse foi o oitavo e aí Vamos lá. 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 Vamos ver como ele fica no time. Ele está seco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.